Marília e Leonardo, eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo, que vocês sejam muito felizes, se amem, se respeitem e tenham muita sabedoria e paciência um com o outro. Amo vocês! Marília e Leonardo, nós ficamos muito honrados com esse convite para ser padrinhos de vocês, para abençoar essa história maravilhosa de vocês. A gente deseja para vocês toda a felicidade do mundo e que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas e esse casal maravilhoso que vocês já são. Um beijo! A gente ama vocês! Marília e Leonardo, eu queria em primeiro lugar agradecer demais a oportunidade de ser amigo de vocês. A gente gosta muito de estar perto de vocês, nós estamos muito orgulhosos de ter sido padrinhos de vocês, vamos ser padrinhos para o resto da vida, vamos ser amigos para o resto da vida. Muito bom estar perto de vocês, que Deus ilumine vocês, que vocês comecem uma família maravilhosa, que vocês sejam acima de tudo muito felizes, porque vocês merecem, porque vocês merecem. Vocês são pessoas maravilhosas e vocês merecem muito. Amamos vocês, tudo de bom, fiquem com Deus. Marília, eu estou muito agradecida de ter ganhado você como filha. Muito feliz pela tua festa, quero a maior felicidade do mundo. Estou muito orgulhosa, feliz da vida, você não imagina. Como é bom estar feliz, eu estou. Obrigada. O que eu não falou, está volado, está assinando em baixo. Néo e Marília, desejo a vocês toda a felicidade do mundo, que é onde vocês seja feita de amor, de paciência, de cumplicidade, que construam uma família maravilhosa, assim como vocês são. Amo muito vocês, pode contar sempre. Beijo de coração. Oi, gente. Em primeiro lugar, filha, eu te amo, eu te amo de paixão, que você sabe disso. Léo, você entrou para a nossa família e que você faça minha filha feliz, assim como eu espero que ela me faça feliz. Que vocês sejam muito, muito felizes nessa etapa da sua vida, seus caminhos, vocês realizam todos os desejos, tá? Te amo. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. No fundo do nosso coração. E te amo a vocês. Léo, eu amo você, você é um primo do meu coração. E eu estou muito feliz que você tenha encontrado uma pessoa maravilhosa, que é a Marília, que foi paixão à primeira vista. Eu amo vocês dois e eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Amo! Nico e Léo Nós estamos aqui muito, muito felizes Com essa união de vocês Desejando que vocês sejam imensamente felizes E tenham muito, muito amor sempre Nós amamos vocês Léo, Marília, que casamento lindo Que festa linda A gente está muito feliz por vocês Acho que vocês se completam Vocês vão ser muito felizes, eu tenho certeza A energia de vocês contagia todo mundo E a gente está muito feliz Ser seus padrinhos e fazer parte de tudo isso Parabéns, cada vez mais alegria Mais amor, mais sucesso para vocês Um beijão Gente, que vocês Sejam muito felizes É o que eu Mais quero E toda a família quer também Que vocês sejam Muito Consensual entre os dois Que as diferenças Deixem de lado E vivam só vocês Um grande beijo Um grande abraço Boa viagem para vocês E até mais Um beijo a vocês dois Bom Gostaria de Dizer que Eu amo você Estou muito feliz De ter casado com você Esse momento Muito feliz da minha vida É claro que eu estou alterado Em nível alcoólico muito elevado Aí que é bom Eu quero curtir tudo Eu te amo Quero te amar e respeitar por essa minha vida Léo Meu amor O que dizer de hoje Dessa noite inesquecível Nesse dia mais importante Das nossas vidas Não tenho o que dizer Eu te amo E eu estou curtindo muito Esse dia E que Deus nos abençoe Para que todos os dias Das nossas vidas Sejam alegres Vão ter desafios Vão ter momentos Mais difíceis E menos festejosos Como o de hoje Mas com certeza Com o nosso amor A gente vai conseguir Driblar tudo isso Porque o nosso amor É mais forte Eu te amo E é isso Meu amor Eu te amo muito A noite está linda E vamos festar Um beijo Do amor da sua vida Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite